Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado, tô começando mais um vídeo de trollagem aqui no canal, e rapaziada, hoje é o seguinte, mano, olha, eu vou falar pra vocês, eu não presto quando eu tô com tempo, quando eu tô com tempo, eu não presto, eu fico arranjando coisa pra fazer, e o bagulho vai ser louco, porque olha, eu tive uma ideia, essa ideia na verdade eu já tive faz tempo, ela já tava anotada, mas hoje como eu tô com tempo, eu resolvi concluir, como assim eu tô com tempo, o que que tá acontecendo, rapaziada? Cara, hoje eu fui muito burro, mano, muito burro, vocês não tão entendendo, mano, eu acordei às 6h40 da manhã, agora eu não sei lá que horas que é agora, 8h e pouco, eu acordei muito cedo, porque hoje eu tenho autoescola, mano, hoje é meu último dia na autoescola, tá ligado? Eu falo de moto, tipo assim, não é o último dia oficial, porque eu perdi acho que umas 2, 3 aulas, então eu vou ter que repor essas aulas que eu perdi, mas de todas as aulas que estavam marcadas, hoje é a última, mano, acabando hoje só falta as aulas pra repor que eu perdi, mas hoje é o último dia oficial, e hoje eu achei que a aula era 8h, mano, eu não sei o que que deu na minha cabeça, que eu tava achando que hoje a aula era 8h, mano, acordei cedinho, me arrumei, ó, tô, 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 já com a blusa, com a calça, tudo, só tirei o tênis, porque depois que eu vi que eu tinha acordado muito cedo, eu me arrependi, só tirei o tênis, tava com esse tênis aqui, ó, só tirei e coloquei o chinelo, mas mano, já tô pronto pra aula, tá ligado? Então, mano, eu acordei às 6h40 da manhã pra ir pra autoescola, antes de sair, eu só fui confirmar meu horário, e mano, achando que mal 8h, fui olhar minha aula às 9h40, rapaziada, então igual eu falei no começo do vídeo, eu estou com tempo, mano, como eu já acordei acelerado, já acordei elétrico, eu não quero voltar a dormir e esperar até a aula da autoescola, porque eu já fiz isso 3 vezes, e foi as 3 vezes que eu perdi minhas 3 aulas, mano, toda vez, eu acordava mais cedo, via que eu tava com tempo, voltava a dormir, e dormia demais e perdia a minha aula. Então hoje, como eu acordei mais cedo do que o normal, achando que eu tava no horário certo, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô e vou trolar a minha irmã, mano, minha irmã tá dormindo ali muito, muito lindamente, vamos lá dar uma espiada. Ó, rapaziada, minha irmã está aqui, capotada, mano, vocês podem ver aqui, hoje tá um clima chuvoso, tá chovendo, realmente tá chovendo, tá nublado, por mim hoje, rapaziada, eu juro pra vocês que eu nem levantava da cama, mano, tá um clima muito débil, você vai fazer o quê? Já que a gente acordou cedo, já que a gente tá de pé, vamos trolar. E aí, ó como ela dorme, meu Deus do céu, rapaziada, é o seguinte, mano, vocês vão ver o que eu vou apontar nesse vídeo, eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai, vamos, vem comigo. Bom, rapaziada, vocês viram que ela tá dormindo, eu não sei nem porque eu tô falando baixo, se eu já saí do cordeiro, vocês viram que ela tá dormindo, então, mano, o meu plano é o seguinte, eu quero envelopar, vocês sabem o que, mano, eu tenho muitos, muitos e muitos vídeos de envelopamento aqui no meu canal, certo? E hoje, mano, eu nunca fiz na minha vida, nunca envelopei um ser humano, nunca envelopei um corno, e hoje eu vou envelopar, viu, mano, vocês não estão entendendo, eu vou, eu tenho um rolo de adesivo ali, que eu comprei ele mais pra fazer trollagem. Na verdade, esse rolo de adesivo tem uma história muito louca, que na antiga casa pra envelopar o Camaro, só que não foi um adesivo, não é automotivo, não deu pra fazer, nós fomos usando esse adesivo só pra fazer trollagem, e o rolo está aqui em casa. E um rolo de adesivo, tipo, tem uns 15 metros de adesivo, e hoje eu vou envelopar minha irmã na cama, tipo, meio que prender ela na cama, ela não vai conseguir sair, mano, eu espero, né? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês esse adesivo. Ó, rapaziada, eu vou descer aqui, porque o adesivo está aqui na garagem, certo? Minha moto, vocês podem ver que não está aqui, mano, já falando pra vocês, porque eu deixei ela lá na casa dos meninos, mano, meu irmão foi lá e acabou que... Tá chovendo, né, que Londrina está uns 3 dias já chovendo, então não teve como voltar com a moto na chuva, né? Aí eu troquei de moto com o boquinha dele, tá comigo. Brincadeira, rapaziada, a moto do boquinha só está aqui, porque, sei lá. Mas, tá, o foco é o seguinte, o foco é este rolo de adesivo rosa, mano. O bagulho está até pesado, mano, vocês não estão entendendo. Aqui tem muito adesivo, mano, muito, muito. E eu vou usar ele pra prender a minha irmã na cama. Realmente, eu vou envelopar ela na cama, tá ligado? E eu juro que eu vou deixar ela se soltar sozinha, porque eu não vou tirar esse bagulho dela. Vamos ver se ela vai conseguir, né? Qual que é, será a sensação de ser envelopada? Enfim, vou pegar o adesivo aqui, ó, jogar nas costas. E vamos partir lá pro corte, porque eu quero muito ver se vai dar certo. Mano, esse vídeo, eu tenho ele anotado faz muito tempo, vocês não estão entendendo. Pra vocês terem ideia, eu tava olhando o meu bloco de notas, e eu anotei esse vídeo em 2020, mano. Mas tá quase entrando em 2022. Faz muito tempo e eu não fiz esse vídeo, mas hoje é o grande... Nossa, tá sem ar, né? O bagulho é pesado esse bagulho aqui. Hoje é o grande dia, mano. Vou... Só não vou usar o soprador nela, mas o estilete, a espátula, tudo... Ela tá fodida na minha mão. Bom, rapaziada, já peguei aqui, ó, a espátula e o estilete, mano. Só vou precisar disso, eu espero. E, ó, vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou cortar essa rebarbinha que tem aqui, ó, que eu vou colar o adesivo, tipo, numa lateral da cama. E vou passar inteiro por cima, assim, ó, como se estivesse envelopando ela mesmo, mano. Então, pega a visão. Próximo dia. Rapaziada, se liga só nisso daqui, mano. Ó, já passei uma camada, eu não sei se só uma vai segurar, tá ligado? Eu queria prender ela na cama mesmo. Só ficou bundinha, boa arte aqui, ó. Mas, ó, tipo, meio que prendi do lado, tá ligado? E dei a volta por cima aqui e prendi desse outro lado aqui também, ó. Tipo assim, nessa parte de baixo aqui, meio que grudou no lençol, ó. Mas tá preso aqui, mano. E, mano, e olha que doideiros aqui. Acho que eu vou dar uma volta mais só por cima aqui, ó. Já era. Então, bora lá. Bom, rapaziada, se liga o tanto de liner que foi, mano. Tipo, o liner é a parte... O papel do adesivo, sabe? A parte de dentro dele. Mano, foi muito adesivo. E, tipo assim, eu não passei outra camada porque eu tive a brilhante ideia de, em vez de eu deixar colado aqui, o que sobrou eu joguei pra dentro do colchão. Tipo, tá tudo lá dentro, sabe? Dos dois lados. Então tá bem seguro. Agora não sai mais. E eu fiz até um sapatinho de adesivo aqui, ó. Enrolei tudo, pedrelo com adesivo, a chama. Agora, mano, eu vou acordar ela. Vamos ver se ela vai ficar brava. Carina. 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 Você vai dar uma puta. Corra, menina. Chama. E essa coberta nova aí? E essa coberta? Que isso? Gostei da coberta. Que isso, Felipe? Eu envelopei você. Meu cabelo. Não pegou no cabelo, idiota. Nossa, o bagulho ficou gravíssimo. Não pode até num casulo. Não consigo sair daqui, mano. Mas não é pra você sair. Por isso que eu envelopei assim. Eu acho que se fosse pra você sair, eu não tinha envelopado. Acorda. Ai, que da mãe? Sai daqui, velho. Que da mãe? Sai você daí que eu quero ver. Ó. Demorou pra você, quero ver você sair. Não sai, velho. Tá enrolado, enrolado no adesivo. Você tá louco? Quer um estilete? Quer um estilete? Seu pé tá doendo. Tá doendo? É que eu apertei seu pé no adesivo. Sapato. Adol, meu. Adol. É que eu... Sabe por que eu fiz isso? Que eu quis. Vé, esse vídeo eu tô marcando ele faz tanto tempo. Olha aí, filha da mãe, não solta não. Sorta aí que eu quero ver. Vamos ver. O meu pé tá grudado. Grudou tudo. Vé, esse adesivo ele é uma bosta. Não tá entendendo? Ele gruda que ele vai arrebentando tudo. E você vai se grudando tudo. Isso eu não tenho que fazer não, fi? 5 horas da tarde. Você tá dormindo ainda. Acorda? Acorda. Peraí, esse adesivo é bravíssimo. O meu pé tá doendo. Ah não, o pé eu apertei mesmo. É que senão não ia grudar. Aí eu fiz força assim, ó. E fechei. Vem, vem, vem. A menina envelopada. Olha o tanto de adesivo que você gastou pra fazer isso. Mas esse adesivo aqui, ó. Ele é pró patrolagem. Se um dia você quiser alvar, é só você comprar. Ó, esse adesivo aqui, ó. Ele é o mesmo adesivo que eu trolei a sua placa do YouTube. Inclusive tá até hoje o simbolozinho no main aqui, ó. Tá ligado? Eu vou trolar sua moto com esse adesivo aqui. O que eu vou trolar minha moto? Você não quer nem envelopar. Primeiro você compra meu curso, aprende a envelopar, depois você envelopa. Mano, tira isso aqui. Ah não, o do pé eu não consegui tirar nem fudendo. Tira, você vai ter que tirar pra mim? Não, sai fora. Não vou tirar, fia. Tá louco? Nossa, eu... Tira esse trem aí do meu quarto. Tchau. Boa sorte. Vem aqui. Tá, Fê. Você vai limpar essas coisas aqui? Não vou nada, vou nada. Vou colocar tudo no seu quarto. Não vou nada, tchau. Vem aqui. Boa sorte. Vem tirar aqui do meu pé. Entendeu? Rapaziada, fechei a porta quando eu ia gritando. Só a pessoa tá falando com você que você fecha a porta aí. Mano, que isso aqui, véi? Você tá aí ainda? Eu tô indignada com o meu pezinho. Sapatinho, sapatinho. Eu tô indignada. Pode tirar. O que pode tirar? Tem que passar o estilete. Só passa. Tira a meia, tira a meia pra ver se sai inteiro. Tá ajudando a minha pele aqui em cima, ó. Na minha pele. Vai dormir, vai. Eu tô querendo, mas se você deixar... Ficou bravíssimo. O sapatinho de adesivo. Vai, rapaziada, mano. O bagulho foi louco. Sabe quando a pessoa tá falando que você vai fechando a porta assim, ó. Você só escuta o eco dela, né? Aí acabou o som. A cara não ficou brava, esse jeito. Mas é isso, rapaziada. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, dê seu like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Mano, comenta mais vídeos de trollagem, de envelopamento. Qualquer coisa que vocês quiserem. Que eu olho todos os comentários, se está ligado. Do coraçãozinho nos comentários. Mano, tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Fala da mãe. Você não gosta de acordar os outros? É assim? Você gosta de fazer limpeza também? Então você limpa. Demorou então. Então demorou então. Vai. Tchau.